E aí minha galera linda, beleza? Eu sou o Nesinho Andrade e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal, hein? E aí, e assim vamos nós. Hoje eu tô aqui, olha só que paisagem, maravilha, show de bola, hein? Tô aqui do lado da praia, aqui na... chegando aqui na praia, parei um pouco aqui pra descansar porque tá muito quente, né? E vamos pra mais um rolê aqui nessa praia linda, maravilhosa. Vou mostrar aqui a praia do outro lado, onde eu estou aqui pra vocês sintonizar melhor. Virou aqui, ó. Do outro lado ali, atravessou a pista, já estamos chegando na praia. É isso aí. Vamos nessa, galera. Vem comigo. Então já, galera, eu vou andar o povo aqui. Tem muito movimento de carro aqui, atravessando aqui. Então, achar um local aqui pra atravessar melhor, com mais segurança, né? Vamos ver essa rodovia aqui. Vamos ver agora a escudar. Vamos lá. Beleza, chegou na praia. Olha só ali, ó. Maravilha. Vamos nessa. Você pode ver, já cheguei na praia, né? Essa extensão aqui de... de recorral. Só praia. E é isso aí, galera. Você tá aqui, ó. Também gosta de curtir uma praia, fazer uma caminhada. Passou no canal? Inscreve no canal. Deixa seu like aí. Vamos curtir esse vídeo aí, porque... Hoje aqui tá maravilha, tá maravilhoso. Aqui tá chão de bola, essa praia. Muito bom mesmo. O sol tá colaborando com tudo hoje. Essa praia aqui, ela é muito boa. Só que... Antigamente, aqui era só as barracas mesmo, né? Os quiosques, como o mundo é que fala. Quiosque, barraca, cabana, essas coisas. Na verdade, só nasceram em vários restaurantes, né? O pessoal vindo à praia. Até os vendedores ambulantes hoje já estão na atividade. Agora, tem muito prédio. Estão construindo muito prédio aqui, né? Até nesses burros aqui, ó. O pessoal tá passando aqui o prédio. O pessoal tá vivendo mais agora só em apartamento, né? Vivendo apertado. A loja tá bacana que tem... Nessa hora, já tem o pessoal na praia, né? Criança. É uma praia muito tranquila aqui, né? O pessoal vem com a família, com a praia da família. É, pra passear, pra desistir. Entendeu? Muito bacana mesmo essa praia aqui. Muito legal. Pois é, galera. Essa praia aqui, pra quem gosta de ficar na tranquilidade, entendeu? Ficar no sossego mesmo. Aqui não tem aquela aglomeração, né? O povo tá muito andando. Tá entendendo? Porém, eu gosto demais desse local, assim, de praia mais tranquila, né? Se você voltar aqui, subir até um certo local, é muita barraca. Tem muita gente, entendeu? E... Eu tava muito frequentado, assim, entendeu? Com exceção no final de semana aqui, que fica lotado também, né? No verão aqui também, bomba, entendeu? É de pouco total. Entendeu? Mas, assim, como já é um dia de semana, né? Eu vou mostrar aqui um lance pra vocês agora, que aparece muito, né? Aqui na praia, que eu só chamo de... de... de água-viva, né? Ela diz que o contato dela na pele, diz que ela pode tomar uma temperatura, né? E é esse peixe aqui, é esse peixe com água-viva. Aí, tô vendo muito aqui pela areia, entendeu? Mas, é, nunca tive problema com isso, não, com o rapaz da praia, assim. Encontrei essa coisa pra me queimar, assim, lá. Mas, aliás, aparece bastante, né? Chamada de água-viva. Vou ver um lugarzinho aqui pra mim sentar um pouco, descansar aqui, porque já andei bastante, né? Aí, vou sentar aqui numa sombra. Quer dizer, galera, distanciando aqui um pouco, né? Só confira essa brisa do mar, aqui nesses coqueiros. Show de bola! Muito massa mesmo! A hora de tomar uma água, né? Tem que estar sempre, né? A água é sempre bom, é sempre perigida. Show! Agora, vamos seguir mais um pouco aqui. Pra fazer que continue essa caminhada aqui, né? Na praia, né? É isso aí, galera. Você que tá passando no canal, já se inscreva aí no canal, dá essa força aí, já deixa o like. Vamos que vamos! É nóis! Eu acho bacana esses trailerzinhos que o pessoal coloca ali, ó. Pra vender bebida, né? Lanche, essas coisas. É... Um ônibus aqui vai vir mais uma casa, na verdade. Tá sempre mudando de lugar. Tem dois avanços aqui, né? Eu acho que eu vou ter um desses, pra não ficar viajando pelo Brasil aí, né? Fazer uma casinha móvel, conhecer os lugares, né? Com água viva naquela maior que eu falei pra vocês. Mas tá aqui pra vocês. Parece uma bexiga, né? Parece uma bexiga. Parece muito, você tem uma... Olha a época do lã que aparece bastante na praia isso aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com esses. Ele queima na perna, né? Quando a gente toca na perna, ele queima. Dizem, né? Porque eu nunca... Não sei. Só o pessoal que comenta, né? Que fala, né? Mas não sei. Mas deve ser mesmo, que é um bicho muito esquisito, né? Muito bem. Um lance bacana aqui que eu tô olhando agora, como faz tempo que eu vim aqui nessa praia, são os corqueiros aqui atrás, que eles estão pintados de toda cor, né? Amarelo, azul, né? Tudo aqui atrás. Olha aí os corqueiros. Que show. É decoração da praia, né? Bem bacana mesmo. Sempre inovando. Agora eu tô chegando aqui, ó. Em frente do hotel, né? Esquenta do hotel. Na verdade, esse hotel aqui, nessa praia, já foi cenário de novela global, né? Aqui da... Teve cena gravada com Antônio Fagundes, Adriano Esteves, quando eles estavam fazendo a novela Renascer, né? Só pra mim o que eu tô, né? Mas foi aqui que gravou a cena da novela e tudo mais, quando eles estavam na Lua de Mel. Eles vieram passar a Lua de Mel aqui, né? Nesse hotel. Lógico que já fez muitas reformas também, né? Já mudou muita coisa, mas... Tô bem aqui nessa praia aqui, que eles gravaram a cena da novela. Quer dizer, não só uma cena, várias, né? Não estava no hotel em Coutinho de Melo, então, que vai a cena gravada aqui. Nessa praia. Muito bacana mesmo. Pois é, galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal, né? Passando aqui no frente do seu hotel aqui, onde gravou a cena da novela Renascer, com Antônio Fagundes, Adriano Esteves. É, lembrando, matando saudade, na época ainda era criança, né? Mas... A gente só tá saudade daqueles momentos, né? E tal. Lembrando a você que tá passando aí no canal, fazendo sua visita pra nós aí, se inscreva no canal, deixa seu like, e compartilha também com a galera, entendeu? E também pode me seguir lá no meu Instagram, né? Esse que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Falou, galera, abraço pra todos. Valeu mesmo pelo carinho. É isso aí. Até mais um vídeo aqui no nosso canal. Falou. Fica com Deus e... Agora... Fui! Fui!